Fala galera, aqui é o Chico Gameplay e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de F1 Challenge 99-2002. A gente tá fazendo esse campeonato especial aí em comemoração aos 20 anos de lançamento do F1 Challenge, né? Ele foi lançado em 2003 e, cara, vem sendo um campeonato bem disputado, cara, bem disputado que eu imaginava, inclusive, né? Vocês viram a corrida passada? A corrida passada eu acho que foi uma das melhores corridas que eu já fiz no F1 Challenge na minha vida inteira, cara. Foi muito bom. E, enfim, estamos aqui no GP de Mônaco, tá, galera? Imagino que isso aqui vai ser um caos, tá? Mas, com alguma sorte, a gente consegue sair daqui com os pontos importantes. No momento, o Schumacher tá com 5 pontos na nossa frente, se eu não tiver enganado. O Rubens Marichella tá com 2 pontos a mais. E nós estamos na terceira colocação no campeonato, seguida aí pelas Williams. Vamos ver como é que vai ser. Com alguma sorte, a gente consegue um resultado decente, galera. Pra quem não conhece... Opa, olha o Glitch. Pra quem não conhece ainda, meu canal é focado em jogos de simulação, tanto de caminhão, trem, ônibus, avião, sem contar as nossas várias séries de automobilismo. Então, pra quem gosta, é claro, desse tipo de conteúdo, eu fico em indicação pra continuar acompanhando. Pra quem quiser ver mais vídeos dessa série de F1 Challenge, tá, galera? A gente tá no nosso sexto campeonato aqui, basicamente. Eu já trouxe, né? Comecei essa série de F1 Challenge correndo na temporada 2004. Depois fui pra temporada 95, 2008 ou 2009. A gente fez brevemente a temporada 91, mas não consegui concluir. Pois tive um problema com a PC e acabei perdendo tudo, infelizmente. Mas estamos de volta aqui agora pra mais uma temporada de F1 Challenge agora correndo com um jogo puro mesmo, né? Originalzão, assim como ele foi lançado lá. Acho que se não me engano foi no dia 24 de junho de 2013. Então, assim, pra um jogo de duas décadas, cara, ele é bem divertido até. Tem bastante coisa que dá pra você fazer. Você passa muito sufoco e você também tem bastante alegria jogando isso aqui, cara. Bom demais. Eu, praticamente, tô curtindo o Rolls. Mas, enfim, vamos lá pro GP de Mônaco. Boa sorte pra gente. A gente, como sempre, tá, galera? Só queria falar pra vocês que a gente tá utilizando o consumo de combustível vezes 4. Nós estamos correndo contra os AIs na maior agressividade, na maior habilidade. E, é claro, a gente sempre utiliza o setup padrão da pista, tá? Justamente pra aumentar também o desafio. Então, é isso. Chega de falar besteira e vamos lá pra nossa qualificação. Galera, mais uma vez, obrigado por todo o apoio de vocês aí. Valeu pra galera que vem compartilhando, curtindo ou até mesmo comentando os vídeos. Isso realmente significa muito pra um pequeno criador de conteúdo como eu, né? Receber todo esse apoio de vocês. Então, agradeço mais uma vez aí pra galera que vem ajudando. E aí, também, muito obrigado especial pra galera que também é membro aqui no canal, né? Pra quem não sabe, eu sempre coloco o nome deles no final. E no começo e no final dos vídeos, né? Com uma forma de agradecimento extra também. Mas, muito obrigado pra todo mundo que vem acompanhando o canal. É claro. Eu curto pra caramba o Fórmula 1, cara. Eu sempre gostei. Especialmente nessas séries desses jogos mais antigos. Eu divirto horrores, cara. Joguei a Fon Challenge muitos anos, né? Ainda joga a Fon Challenge pelo teclado, né? Como eu tô jogando agora. Questão de, assim, preferência mesmo. Mas tem gente que joga pelo controle. Tem gente que consegue jogar pelo volante e tal, mas... É... Eu prefiro jogar pelo teclado. Prefiro mesmo. Mas vamos lá. Nossa, o meu tempo vai ser um tempo chechelentíssimo, tá galera? Eu sei que vai, mas... Vamos lá. Vou tentar fazer arroz com feijão aqui bonitinho. Boa sorte pra gente. Ha, 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 ha Você está no primeiro sector. Você está no segundo sector. Está longe de ser o ideal, mas eu acho que no momento é o melhor que eu posso fazer. Aquela chicane na saída do túnel, eu estou tentando atacar assim como os Zayis estão fazendo, tá galera? Porque se eu não atacar como eles, eu não consigo nem a pau. Então está aí, 1.16 não é nada maravilhoso. Eu sei que os Zayis vão destruir meu tempo, especialmente as Ferraris e as Williams, mas... Está vendo? Não é só no Brasil que tem pessoas idiotas que ficam acelerando a moto para chamar a atenção. Enfim, eu sei que o pessoal vai destruir o meu tempo e tal, mas... Eu vou só acelerar aqui e torcer pelo pior. Cara, o McLaren pode não ser o melhor carro de aceleração, nem de velocidade final, nem de curva, nem de nada. Mas pelo menos em Monaco ele está funcionando bem. E olha só quem que é o Zé Linguiça responsável por tirar a minha pole position. Raikkonen, literalmente, meu companheiro de equipe, que provavelmente o nosso carro está bom até, cara. O que é bem bom. As Ferraris naturalmente são rápidas, mas constantemente na qualificação, não só o Barriquelo, mas o Schumacher também estavam trombando um no outro. Então, eu nem sei se eles chegaram a marcar tempo, vamos ver se eles estão em último. O Montoya não marcou tempo, o Barriquelo também não. O Schumacher também não. Olha só, cara. Não, o Schumacher conseguiu. Que tempo que o Schumacher fez? Cadê o Michael Schumacher? Aqui, 17º. É, 1,178. Ok. Maravilha, cara. Dobradinho na McLaren aí na ponta. Interessante. Bom, não consegui ficar na pole de novo. O Raikkonen quis estragar o negócio, mas fazer o quê? Eu estava esperando pelo pior, né? Eu não falei zoando, tá, galera? Falei real mesmo. Eu estava torcendo pelo pior e acabou que aconteceu mesmo. Mas é o quê? Bom, vamos lá para a corrida. Ok. Por que eu estou em quinto, meu Deus? Ah, cara, sério? Mas o que eu... Ah, na moral. Eu não vou falar nada, não. Cara, eu não entendo a lógica, tá? Mas, enfim. Esse aqui vai ser o combustível que a gente vai utilizar para a corrida, tá, galera? E esse aqui é o setup padrão, né? Monte Carlo, que vocês vão encontrar no iPhone Tialante Base. É o radiador do Xenio 3 mesmo. Reduzi a pressão do freio por 85%. Com alguma sorte, eu consigo chegar no final com freios. Assim, espero. Mas todo o resto é o setup padrãozão mesmo, mantendo o desafio. E é isso, galera. Boa corrida para a gente. Apesar de a gente estar lagando em quinto, onde a gente deveria estar lagando, na verdade, na segunda colocação. Mas, enfim. Bora lá. Apesar de a gente estar lagando em quinto, onde a gente vai ficar. Ok, vamos manter a calma Vamos lá, vamos manter a calma Manta coisa pra frente ainda O Schumacher já tá quase amassado ali Então quem sabe a gente consegue mandar o Opon Shazam pra cima dele aqui Vamos ver Ai, não, não, nossa, cara Essa movidinha dele ali pra cima Oh, opa, cara Tava demorada Corrida de mono caótica como sempre Vamos ver, ó, montou a braça no muro, ó Nossa, cara, que triste, mano Agora na câmera on board, ó Nossa, ele espalhou demais ali E é claro, largou tudo que tinha direito no muro E aqui a gente conseguiu quase capitalizar pra cima do Schumacher, cara Foi essa disputa bem boa Uma parte bem estreitinha do circuito Mas olha só, ó, o mergulho aqui Uff, teria sido lindo, cara Mas infelizmente não rolou E logo aqui na saída do túnel, olha só Nosso mergulho, ó Fui pra cima do Schumacher Mas, ó, o Schumacher quis cortar o caminho, é claro E olha só Eu acabei dando muito azar, cara O Schumacher ali rodou, bateu sozinho E eu acertei ele em cheio, cara, ó, que beleza E o pior de tudo é que a minha parte aqui eu já tava comprometido Não conseguia frear o suficiente pra ir pra esquerda Não tinha como ir pra direita porque o Schumacher tava aqui E é claro, ela não tinha espaço, então O que me restou é sentar e chorar mesmo Bom, quem se deu bem mal aqui também foi o Raikkonen Ele acabou acertando a traseira do Montoya e aí perdendo a asa da frente Ainda com o Raikkonen não só satisfeito Depois de ter batido em uma O Williams, ele também bateu em outra Olha só, ele decolou ainda, ó Aqui na câmera do Rolf Schumacher, repara Olha o Raikkonen passando Marcar ponto que é bom ou nada, né Mas batendo os outros, isso aí é mestre O Villeneuve também fez a mesma besteira Bateu na ponta e saiu basicamente decolando O Irvine, como já não tinha asa traseira Acabou perdendo o controle Dando um totózinho de nada Abraçou o muro, largou o pneu também Um horror essa primeira volta, cara E depois da batida do Irvine, olha só O Paniz acabou sendo acertado por ele mesmo, ó Que maravilha Frenzen também Acabou perdendo asa da frente E o Sato, só pra falar, né Que participou do negócio também Bateu, olha só Olha o McNish ali na frente Ô, gente, que horror, cara E aqui a gente vai ver o física que ela tentando passar o Villeneuve Onde não tinha espaço Ele acabou calculando mal, olha só Quecou no muro, quecou no Villeneuve, olha só Que beleza, hein Muito bom Agora na cama do Villeneuve, olha Ok Um pouco caótico o Schumacher Tá aqui Interasso E eu acabei dando azar, né Pra variar Vai, McLaren Vai, McLaren Cadê a McLaren? Tá aqui E foi Queria parar na primeira volta Definitivamente não Mas fazer o que? Não, olha o raio Olha o raio quando ele bateu em mim, cara Na moral, é de chorar, velho Meu carro tá puxando pra... Não Ok Apesar da batida Meu carro tá reto Menos mal Nossa, que horror, cara Que horror, maluco E no começo da segunda volta A gente vê o Schumacher abraçando o muro Ele perdeu só asa da frente Pelo menos no momento Eu queria... Uou, segura Eu queria muito ir pro final da corrida, cara Sem parar mais Eu vou ter que economizar muito combustível Tipo, muito mesmo Mas... Olha, a Ferrari nos box Será que é o Schumacher Ou é o Markel? Ok Chegando a Toyota Ó, a Raikkonen acabou de perder De novo a asa da frente Michael Schumacher Ok, abandono do Schumacher Enquanto a gente segue aqui no modo Milleconomy Eu ia tentar ultrapassar Claro, lógico que eu ia Mas eu não imaginei que ele ia fechar Tanta porta ali Eu tô aqui no modo Milleconomy Eu não tô arriscando muito Só tô tentando deixar meu carro inteiro Depois do azar que eu dei ali Nossa, que susto, cara Ainda bem que eu não tava muito colado nele Apesar de tudo, a gente tá na quarta colocação, cara Quarta colocação Opa, olha Vejo uma asa de sal pra ali Nossa, eu fiz a volta mais rápida da corrida Olha o ritmo, tá tão O ritmo do pessoal Tá tão debilitado Tá tão debilitado Vejo um pedaço de asa aqui pra trás Ai Uh, cara Cês viram isso E aqui a gente vê o Schumacher Assim que saiu dos boxes Não perdeu tempo nenhum E já resolveu abraçar o muro E ficar pra ali mesmo E na mesma volta O Mikasalo fez a mesma coisa E ficou pra ali mesmo também E aqui a gente também viu O Nick Heidfeld Comentendo o mesmo erro Acabou atacando bastante Kikou e Largo a asa E a roda ali também E aqui a gente vê O McNeish Quase acertando a gente O McNeish pra variar Abandonando, né Foi muito perto, cara Cara, é difícil ver o McNeish Terminando a corrida, viu Pelo menos nessa temporada Que tá difícil, cara Nossa, cara O Alan McNeish Passou um absoluto nada Perto de mim, cara Mano do céu Imagina se ele bate em mim E me faz perder a asa, cara Eu ia estourar litros, maluco Sério Nossa, maluco Que sofrência, cara Eu sei que essa corrida Tá um pouco tedioso Pra vocês, tá, galera Mas por isso que eu tô até Tentando fazer Essa corrida com uma parada só Parando naquela volta lá Não é ideal Eu sei que não é Mas Eu vou tentar fazer A economia funcionar Tentar, né Não, não, não Ah, cara Foi quase Tentando fazer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui, errei. Nossa. Eu errei, eu errei. Foi muito perto, mas... Não batemos. Jaguar não bate em mim, não. Jaguar... Ah, ainda bem que eu deixei passar, cara. Assim, ele já tinha me passado, mas eu freiei. Porque imagina se ele tá do meu lado. Ele bate no guarda e ricochetei em mim, entendeu? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, apesar de tudo, o Button está 13 segundos. Uf, está 13 segundos na minha frente. Então, mais uma vez, eu estou aqui no modo full milieconomy, cara. Tentando economizar cada litrinha que eu posso para ver se eu consigo chegar. É que a gente tinha que economizar combustível para 3 voltas a mais, cara, basicamente. Na teoria era 3 voltas, 4 voltas. Então, assim, por isso que eu estou super lento. Eu não estou fazendo muito esforço para defender o Dalarosa. Quando ele acaba errando, eu consigo capitalizar a maravilha, mas... Quando não dá, paciência. Marro. O Button, apesar de tudo, não está fazendo uma coisa muito maravilhosa, não, cara. Cara, eu estou tentando tirar a diferença. Assim, não tirar a diferença. Eu estou tentando economizar o combustível suficiente para ir até o final, mas, cara, mas eu não sei se vai dar, viu? Eu realmente não tenho ideia, cara. Eu estou tentando não prestar muita atenção no consumo. Porque, às vezes, eu consigo economizar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, ai, cara, está triste isso aqui, viu? Na moral, eu provavelmente vou ter que parar de novo, cara. Eu estou tentando, assim, mais uma vez. Adial, inevitável, mas... Estou tentando economizar bonitinho. Cara, quer saber? Eu vou acelerar feito um doido. E eu vou configurar para... Se eu tiver que entrar no box por causa de um... De uma volta que seja, sabe? Que seja. Já economizei demais. Vocês podem ver, a gente tem um buffer de 20 segundos. 19 segundos para o Burnout. Então, assim... Eu poderia tentar economizar um pouquinho mais. Podia, né? Bom, galera. Longe de ser a corrida mais maravilhosa do mundo, né? Eu sei. Eu estou ciente disso, mas fazer o quê? Cara. O que... Vai faltar combustível para uma mísera volta. Vocês acreditam? Eu vou ter que entrar nos boxes e... Rebastecer mais paciência. As coisas são aquelas ações. Pelo menos, na teoria, a gente tem um respiro para o terceiro colocado, mas... Se a gente entrar nos boxes mesmo, que é provável... A gente vai precisar... Acelerar um pouquinho, porque... Eu não sei quanto tempo a gente leva no total, né? Para fazer a parada. A gente vai fazer a parada e chegar e botar absolutamente nada de combustível e ralar peito. Ralar peito de novo. Então, assim... Tem que tomar cuidado. Ah, cara. Eu queria tanto ter combustível para ir até o final. Mas eu estou levando mais ou menos uns 10, 11 litros, mais ou menos. Por volta. Um pouquinho menos, até 10, quem seja. Mas... Não vai ser o suficiente, cara, de chorar. O que eu posso fazer é tentar acelerar tudo que eu posso aqui nessa volta e... Preparar para a próxima, então. O button está 4.7. O button vai com toda certeza vencer as corridas, né? Ah, cara. Não, eu não acredito, cara. Eu consegui jogar esse resultado fora, cara. Eu não acredito. E aqui a gente chega, cara, no meu erro. Sério, foi ridículo, cara. Ridículo. Ridículo. Cara, eu marquei... Três pontos, cara. Três pontos. Eu não boto fé. Bom, galera. Resultado horrível. Horrível mesmo. Essa vai ser... Acho que provavelmente é a pior corrida que eu já fiz na F1 Challenge. Sem a menor dúvida. Ah, cara. Não tem nem palavras. Não tem nem palavras. A culpa foi minha mesmo. E não tem justificativa. Acabei errando. Fazer o quê? Próxima etapa é onde? Canadá. Ok. Com alguma sorte a gente consegue um resultado melhor lá, mas... Sei não. Ah, cara. Eu só estou feliz que esse episódio de hoje acabou, porque... Ô, que tristeza. Na moral. Então é isso, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Um grande abraço. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.